Neto Cigano Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada pra ela Digo um beijinho Se você me amaria E com todo carinho Tô comigo casaria Joga o solinho, aê Olha o passinho do Netinho, aê Meu patrão, me sucedeu Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada é pra ela Diga meu beijinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria Mais um passinho do Netinho, aê E com todo carinho E com todo carinho Vem com todo carinho Vem com o Netinho Falando de amor, bebê Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuro Não deixe eu terminar Saudades, tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Será que você não percebeu? E tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Não tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Coração Você pode me ouvir Não tem como eu voltar pra você Mas sempre quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuro Não deixe eu terminar Saudades, tem nome Não tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Não tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo Vem com o Netinho, ae Vem com o Netinho, ae E a galera do meu Nordeste Vamo junto Netinho Produções, é o nome dele Meu patrão, missus, CD's e DVD's O coral de Lerolândia Chama que é sucesso, hein? Não quero amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cavaré fechou Eu faço o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo O seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser a minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser a minha rapariga oficial Puxando a pernada do Netinho, ae E a galera do meu Ceará Galera do Piauí Galera de Alagoas Tamo junto Bora, big divulgações, meu patrão Vem deixar as filhas Bora no Piauí Vamo beber Três cachaça, hein, menino? Eu quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cavaré fechou Eu faço o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo O seu amor E assim vai Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser a minha rapariga oficial Vou levar você daqui, bebê Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser a minha Joga-me baixinho Joga-me baixinho, vai Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser a minha rapariga oficial Vou levar você daqui, bebê Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser a minha rapariga oficial Ô, bebê Traz um doce pra mim, garçom E vamos beber com o Netinho Vem A rocha Cala na minha paraíba Neto Cicano Neto Cicano Neto Cicano Ô coração Para de mentir pra mim, bebê Você é Neto Cicano Falou que ia ligar e não ligou O love da tua vida era eu Me prometeu que o padre não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Neto Cicano Para de mentir pra mim, bebê Para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Às vezes para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Neto Cicano Bora Betinho Produções Moral do Piauí Galera de Pedro II Meu patrão Big Divulgações, Moral do Ceará DJ Chagas Filho do Piauí Falou que ia ligar e não ligou O love da tua vida era eu Me prometeu que o padre não me amou Só fez amor comigo e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer Mas o pior é que eu não sei dizer não pra você Não para de mentir pra mim Não para de mentir pra mim Neto Cicano Não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Mas esse para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir 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 Galera do meu Nordeste Galera que divulga Neto Cigano Aquele abraço Vem com o Netinho Neto Cigano Neto Cigano Neto Cigano Boa coração Vem com o Netinho Primeira gente bate suas armas E a mim machuca com suas palavras Tô querendo uma conversa Tô querendo uma conversa sem filhos raros Sei que tá esperando uma crítica Mas eu já estou correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Hoje não tem batera, não tem bebida Você com raiva me atacaria Só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Vou procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacaria Só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Vou procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Meu patrão big de fundações O morar do Ceará DJ Xagas Filho Tamo junto hein Ora me sucedês O morar de Nero André Primeiramente guarde suas armas Já me machuca com suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu já tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vídeo Hoje não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacaria E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Como se duas facas se escassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacaria Só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Puxa em Rádio Valdão As cachaça pra mim garçom Vamos beber, menina Bata uma cachaça, meu filho Galé de Alagoas Galé de Sergipe Neto Cigano Vamos beber Biga de divulgações O nome dele DJ Chagas Filho Bora, José Valdo Bora, Betinho Produções Vamos beber, meu filho Eu sei que você foi sincero demais Eu sei que o seu amor é de outro rapaz Eu sei que você não quis fazer chorar Sua felicidade Sua felicidade está em outro lugar Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chorando por você Ele grita seu nome Ele grita seu nome de noite ou de dia Mas eu já estou passando por você Mas eu já estou passando por um arrede Neto Cicano Neto Cicano Neto Cicano Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você não quis fazer chorar Eu sei que você não quis fazer chorar Eu sei que você foi sincera demais Ele grita seu nome de noite ou de dia Mas eu já estou passando por um arrede Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite ou de dia Mas eu já estou passando por um arrede Vamos beber Vamos beber Vem com o latinho ae Neto Cicano Galera, ele perdeu o segundo no meu Piauí Tamo junto Mais um passinho ae Mais um passinho ae Neto Cicano Chama na pegada do Netinho ae Vem com o Netinho Parabéns e galera do Piauí Galera do meu Nordeste Neto Cicano Chama na pegada do Netinho ae Paralândia, Betinho Produções é o nome dele, meu filho Nas cachaça pra mim, garçom É assim, vem Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que você tá de boa? Beijando o outro e ver você contra a pessoa Não dá não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra viver e passa a raiva Tô solteiro na noite Se tá batendo muito, mas se o grave Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do pare não toca Eu bebo cerveja, bebê Traz cachaça pra mim, garçom Eu bebo cerveja, bebê Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê é Neto Cigano, papai Sou do pare não E a galera linda de São Paulo Galera do Rio de Janeiro, tamo junto Chama na pegada do Netinho Aê Neto Cigano Neto Cigano Ora meu patrão Me suceder Isso Morar no Tlera Holândia Netinho Produções Vamos morar no Piauí Chama Galera e Lucena Na minha Paraíba Vamos beber menino Vamos beber Hoje me disseram Você beija bem Eu sei Notí a noite Eu que te beijei Falaram bem Do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu quem te dei Não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pensando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol já vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo O que vale É que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo O que vale É que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Olha o sol Leão do Netinho Aê Ô coração Bora Betinho Produção Meu filho Vamos beber É tudo ao vivo Hoje me disseram Você beija bem Eu sei Neto Cicano Hoje eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh yes Esse perfume foi eu quem te dei E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a nossa madrugada Você já sabe onde está pensando Está quase acabando Em meia hora o sol já vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo O que vale É que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Todo sabe Que a gente é amante Ô amigo O que vale É que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Neto Cicano Bora meu parceiro Lola Para o de Lucena Vamos beber Lola Mais cachaça pra mim menino Chama bebê Neto Cicano Chama na pegada do Netinho Aê Para minha galera linda do meu Nordeste Agora Betinho Produções Meu patrão Galera de Pedro II do meu Piauí Tamo junto E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Que o baqueiro com saudade Que o baqueiro com saudade não aguentou o ver Logo eu que jurei De esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Agora virei independente Desse coração Covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Nem pra minha abraça A pior parte é quando eu cheguei em casa A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Aguarda sem ninguém A pior parte é É saber que ela não vem Que ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim Que o baqueiro com saudade não aguentou o ver Logo eu que jurei De esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei independente Desse coração Covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra minha abraça A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra minha abraça A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é quando eu cheguei em casa Chama menino A pior parte é na segunda-feira Galera da Bahia Neto, Cigano Coração Bora bem galera do Sergipe Galera da Lagoa, somos juntos Sei que agora é diferente você Não me quer mais E nada que eu tinha mais de fazer Voltar atrás Tô errado Eu, como assim foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Só mais um beijo Oh, oh, oh Só mais um beijo Só mais um beijo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, bebê Bora Betinho Produções Bora no Piauí Bora em casa e voltou Sei que agora é diferente você Não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O errado sou eu O vacino foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo, mas antes, mina, só mais um beijo Só mais um beijo, só mais um beijo Só mais um beijo, só mais um beijo Fala de Pedro II, meu Piauí, tamo junto Fala da minha Paraíba, galera de Lucena Quem comanda a festa é ele, Neto Cigano, o Fera da Pisa Vinha É pra tocar no pareidão Eu e você, está dando certo, deixa como está Não precisa falar sobre nós dois É pra ninguém atrapalhar E a gente tá junto Nós nos amamos muito O que se dane o mundo Eu só quero você Mas deixa em sigilo É tudo escondido Tô ficando com você Ninguém precisa saber Que a gente tá junto Nós nos amamos muito O que se dane o mundo Eu só quero você Mas deixa em sigilo É tudo escondido Eu tô ficando com você Ninguém precisa saber É só eu e você É só eu e você Deixe em sigilo, bebê É o nome da música É sua nossa Bora, Betinho Produções, meu padrão Aderlan Toscano O mundo do cangaço É o nome dele Toca aí que é sucesso Bora aí, Osvaldo Eu e você Está dando certo Deixa como está Não precisa falar Sobre nós dois Já vai ninguém atrapalhar Que a gente tá junto Nós nos amamos muito O que se dane o mundo Eu só quero você Mas deixa em sigilo É tudo escondido Eu tô ficando com você Ninguém precisa saber Que a gente tá junto Nós nos amamos muito O que se dane o mundo Eu só quero você Vai deixar em sigilo É tudo escondido Eu tô ficando com você Ninguém precisa saber É só eu e você 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 Neto Cigano O Fera da Pisadinha Quem comanda a festa É ele Neto Cigano O Fera da Pisadinha Para que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Tu sabe que eu Quando tô sozinho Ai eu não quiser Me largou na quarta Comecei na quinta Mas não dá tempo de sofrer Liguei para os amigos Que chamou a menina Eu sou bem deusinho Pra você se arrepender Mas é só um stories Um storiesinho Comparo e dão ligado Com as garrafas de gin Mas tu só um stories Um storiesinho Quando viu as novinhas Bateu saudade de mim Mas tu só um stories Um storiesinho Comparo e dão ligado Com as garrafas de gin Mas tu só um stories Um storiesinho Quando viu as novinhas Bateu saudade de mim Olha o swing É swing que tu quer, bebê Toma, menina Meu patrão Pra que termino Se tu não aguenta Me ver solteiro Tu sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Mas não dá tempo de sofrer Liguei para os amigos Que chamou as novinhas Gostou um videozinho Pra você se arrepender Mas é só um stories Um storiesinho Comparo e dão ligado Com as garrafas de gin Mas tu só um stories Um storiesinho Quando viu as novinhas Bateu saudade de mim Mas tu só um stories Um storiesinho Comparo e dão ligado Com as garrafas de gin Mas tu só um stories Um storiesinho Quando viu as novinhas Bateu saudade de mim Um storiesinho Comparo e dão ligado Com as garrafas de gin Mas tu só um stories Um storiesinho Quando viu as novinhas Bateu saudade de mim Bebê Chama na pressão Menino Bora, Garzivaldo Céu é do cigano, papai Confunda não, viu? Meu patrão, me suceder Isso, bora do Carolândia Chama na pegada Do netinho aí Comanda a festa É ele Neto Cigano O fera Da pisadinha Quem comanda a festa É ele Neto Cigano O fera Da pisadinha Cuidado, viu? O mundo dá volta Mas pode ir embora Eu não te quero, não Olha a minha cara De preocupação Não deu valor Agora perdeu Já foi, valeu Já foi, valeu Chama na pegada Do netinho Em comanda a festa É ele Neto Cigano O fera Da pisadinha Olha a minha cara De preocupação Bebê Chama na pegada Do netinho aí Bora, Garzivaldo Netinho Produções Em comanda a festa É ele Neto Cigano O fera Da pisadinha Cigano 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 Fala de amor Vem com o netinho aí Falando de amor Comanda a festa É ele Neto Vem com o netinho O fera da pisadinha